Você conduz, eu só vou acompanhar só. Você que conduz. Se você parar, por exemplo, se você parar aqui, você já está em um ponto que não tem como segurar mais. Se eu ponho 10 gramas, você já cai para trás. Só que eu não vou pôr nada, eu vou esperar você lá embaixo. Dá para fingir? Qualquer um chega aqui e eu mostro para você onde você tem problema. Não dá para fingir. Ah, eu não vou fingir. Finge. Você pode fingir, mas eu vou apertar, mostrando para você onde você tem problema. Simplesmente é assim. A igreja existe. E de tanto, inclusive, o Benedito, aquele dia fez com Kenjiro, aconteceu uma coisa interessante que me despertou mais coisa ainda. Por que você empurra e eu não saio? E quando eu empurro, você sai? Porque os dois, o Kenjiro e o Benedito, estava todo mundo com um cano só. Então, quando as duas pessoas falam nesse estado, vai virar briga. Porque, sabe, você vai tentar forçar física, os dois vão ficar brigando. Mas quando você faz em mim, você veio e absorve tudo e vai para o chão. Por isso que você não sente nenhuma pressão na minha mão. Mas por que eu fico aqui, você pressionando para mim, eu não estou resistindo e eu estou aqui no chão. Por quê? Tem que ter uma explicação. Eu não usei super bom daqui para me ficar aqui. Então, tem que ter alguma coisa. E justamente, porque quando a sua energia está integrada, você pode fazer isso tranquilamente. Obrigado.